Vivo condenado E como vou saber o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral? Há muito me perdi entre mil filosofias Virei homem calado e até desconfiado Procuro andar direito e ter os pés no chão Mas certas coisas sempre me chamam atenção Ah, com meus botões, bolas, eu não sou de pé Paro pra pensar, mas não posso mudar Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral? O que eu gosto é ilegal? Essa é a minha banda maravilhosa, o X19 E eu conheço alguém num encontro casual E tudo anda bem num bate-papo informal Uma noite quente sugere desfrutar Do meu terraço a vista de frente pro mar Mas a noite é uma criança Felícias no café da manhã O que eu gosto é ilegal? Então o que fazer? Já nem quero mais saber Se tomo alguma coisa que não devo comer Será que tudo que eu gosto é ilegal? É imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal? Será que tudo que eu gosto é ilegal? É imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal? É imoral ou engorda? É imoral ou engorda? É imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal? É imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal? Obrigado.